Boa família Santista, vamos às últimas notícias do Peixão, mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É isso aí, torcedor do Peixão, o Santos do Adair Helmer nunca convenceu seu torcedor, desde quando o treinador chegou, o seu trabalho vem recebendo críticas, e não apenas da torcida, pois internamente, entre os conselheiros, existe uma insatisfação com o futebol que a equipe apresenta, e mesmo com um elenco considerado limitado e com poucos reforços que chegaram. O presidente Andrés Hueda foi quem sempre bancou a permanência do comandante. Em várias entrevistas recentes, o Cartola diz confiar no Adair Helmer e os outros membros da comissão técnica. Na noite da última segunda-feira, dia 11, o jornalista Lucas Costa trouxe uma informação de bastidores bastante interessante. Segundo o jornalista Lucas Costa, a demissão do Adair Helmer vai acontecer caso o Santos perca para o Botafogo São Paulo e Grêmio. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Caso o Santos realmente perca para o Botafogo e Grêmio, o Adair Helmer merece ser demitido? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.